Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Salvador da rima sendo acusado de agressão pela própria esposa. Júria afirma que o I.O.W. Melly pode ter sido forjado em seu caso. Orochi e Matue fazem as pazes. Tudo isso e mais coisas você vai ver aqui no Trap Semanal de hoje. E antes da gente falar desses assuntos, não esquece do like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram também. Tá saindo conteúdos exclusivos por lá. Enfim, vamos para as notícias. Começando o Trap Semanal aqui com a notícia não tão boa, na verdade, péssima. Que foi que o Salvador da rima foi acusado de agredir sua própria esposa, a Maria, também irmã do MC Ariel. O que aconteceu foi que, do nada, ela abriu uma live no Instagram dizendo que teria sido agredida pelo próprio Salvador da rima e que o relacionamento deles não era essas mil maravilhas que todo mundo pensava. O Salvador, na mesma live, rebateu ela, dizendo que não teria agredido e que teria sido traído por ela. E a discussão ficou muito pior a partir daí. Demorou um pouco para o Salvador da rima se posicionar. Ele ficou um dia inteiro sem falar sobre isso. E isso, com certeza, inflamou muito mais a situação, já que até o próprio MC Ariel se posicionou primeiro que ele dizendo que nunca se meteu na relação dos dois e sempre foi de boa com eles. Mas a família dele não é bagunça e isso vai ser resolvido. Como eu disse, um dia depois, o Salvador da rima apareceu dando a versão dele da história mais uma vez afirmando que foi traído e que não agrediu ela. Ele deu toda a explicação dele aí. Sinceramente, aqui não tem como ter outra opinião. É o básico. Agressão contra mulher não tem papo. Se isso for realmente verdade, ele tem que sofrer as consequências. Agressão não tem espaço em lugar nenhum. Imagine cultura periférica, tipo rap e funk. Agora, se for mentira, que ele consiga provar isso e que ela sofra as consequências. Porque esse tipo de coisa destrói vida também. Enfim, tomara que a verdade apareça muito rápido. Uma notícia bem estranha para os fãs de música. E isso envolve inteligência artificial. Há um tempo atrás, eu falei sobre como a indústria estava se movimentando para barrar todo tipo de inteligência artificial. As gravadoras, derrubando qualquer música que tivesse voz dos seus artistas. O Spotify, derrubando qualquer som que identificasse que foi feito com o IA. O Grammy, dizendo que músicas feitas por inteligência artificial não seriam elegíveis a ganhar prêmio. Enfim, estava todo um movimento para barrar essas coisas de IA nas músicas. Mas se eu te dissesse que, na verdade, o Grammy voltou atrás, agora esse tipo de música pode sim receber prêmio no Grammy, porque ela não foi escrita por inteligência artificial. Tem dois tipos de músicas, que são feitas por IA, as que até a letra são geradas por inteligência, que o programa, ele usa a base de letras que o artista já escreveu e escreve com base naquilo. E é mais simples, que uma pessoa escreve a letra e manda IA somente cantar usando a voz do artista, tipo Drake e The Weeknd, por exemplo. E a notícia é exatamente sobre essa música aqui. Ela pode ser elegível ao Grammy desse ano, já que ela foi escrita por um humano. Não quer dizer que ela vá, mas quer dizer que ela pode. Ou seja, qualquer música agora, interpretada por um IA, pode ser indicada a prêmio, uma hora ou outra, o que é bem justo na minha opinião. Pra mim não interessa se foi escrita por um humano ou por um IA, quem tá cantando não é um humano, e pra mim isso já basta. Mas agora, essa é a nossa realidade. O Mato e o Orochi fizeram as pazes. Depois de uma treta gigante, e que gerou muito entretenimento pra cena, parece que tá tudo bem entre os dois donos das maiores gravadoras do trap nacional. Nessa semana o Orochi soltou uma prévia, onde ele citava 30 pra 1, fazendo uma referência positiva à gravadora. Já em uma entrevista dada há pouco tempo atrás, o Teto também fala sobre esse assunto, e como essa treta impactou ele na época, já que ele tava focado em outro projeto, que era o show beneficente na cidade natal dele. Tá ligado? E a galera entendeu que aquilo foi um erro da parte do Orochi, foi um bagulho dele, e é isso, a gente tá tudo de boa. Acontece, eu agradeço todo mundo que pulou a minha bala, foi uma coisa que minha cabeça nem tava focada pra isso, sabe, irmão? Eu tava tão focado na entrega do show na minha cidade, foi no mesmo dia aí, sabe? No show na minha cidade que eu fiz lá, um show gratuito. E que bom que acabou tudo bem, são as duas maiores gravadoras do país, e eu acho que tem muito fit pra sair entre eles ali, e fura muito mais essa bolha ainda. E a gente teve o lançamento do que provavelmente, é o último álbum do Lil Peep, é um álbum de colaboração entre ele e o A Love McConaughey, um amigo muito importante do Lil Peep, que antes dele falecer, estavam muito juntos e fazendo muitas músicas. Por isso não me surpreende, um álbum tão grande assim, 21 faixas, eles estavam trabalhando muito mesmo. E segundo a própria mãe do Lil Peep, a Lisa, esse álbum tá do jeito que o Peep queria, muito pela paciência do A Love McConaughey, de reunir todos os produtores, e pessoas que estavam fazendo parte do projeto. Ou seja, dá pra perceber que o Peep queria ir pra um caminho totalmente diferente da música, se arriscando em sonoridades novas, algo até mesmo puxado pro pop às vezes. No geral, eu curti muito o álbum. Algumas músicas, mais que outras, sendo bem sincero. Mas pra quem tava com saudade de músicas do Peep, assim como eu, isso veio na hora certa. E eu acho que tá na hora de fazer mais vídeos sobre o Lil Peep. Ainda tem muita coisa pra gente falar dele aqui. E bom, mais uma vez eu tô aqui, pra falar do Gá pra vocês. Quem acompanha o canal há algum tempo, sabe que eu tô acompanhando o crescimento do Gá. Tô acompanhando ele desde o início, todos os singles, e até o primeiro projeto dele a gente comentou aqui também. Mas agora, ele tá com um novo álbum na pista. E se eu já tinha achado aquele álbum diferente, de tudo que ele tava trazendo na época, por incrível que pareça, ele fez isso aqui mais uma vez. Primeiro que o Gá, ele já tinha um flow diferenciado, de tudo na cena do trap. Mas agora, ele começou os projetos de uma forma diferente, com o foco das primeiras faixas, sendo em drill. E uns drills muito fodas mesmo. E eu curto muito um artista que vai pra um lado, que ele não tá muito acostumado a fazer. Só que o Gá fez isso aqui, num nível extremo. Tendo a metade do álbum sendo drill, mas ainda tem trap ali, que ele sabe fazer muito bem. E tendo umas músicas que são pura vibe. Aqueles sons que são totalmente pra relaxar. Todo dia gravando o que vivo, é um álbum que não se limita. E parece que é exatamente o que tá no título. Ele tá gravando o que vive. Então, cada faixa, quer passar uma coisa totalmente diferente. Se uma é mais calma, e a outra é mais agressiva, era porque ele tava sentindo aquilo no momento que ele gravou. E bom, não é de hoje que o Gá, lança a música boa. Eu vou deixar aqui o link do projeto pra vocês. Dá uma passada lá e dá uma vida. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E finalmente uma notícia boa pro Melly. Um jurado disse que acredita que forjaram tudo pro Melly nesse caso aqui. Ou seja, teria um armado pra parecer que ele cometeu o crime. Quando na verdade não. Se tem 12 jurados votando no caso. E o jurado 7 foi o que disse isso. Ele ainda disse que acredita que o Melly não é culpado pelo crime. Porque não tem nenhuma prova concreta que prova isso. Além disso, esse jurado falou que a maioria dos outros jurados estão mais inclinados a concordar que o Melly é inocente do caso. E só estão achando que ele era culpado pela insistência da acusação de tentar ligar ele com gangues. O que esse mesmo jurado disse que foi um possível racismo da promotoria. O julgamento terminou no mês passado. Exatamente por isso. Porque o júri não conseguiu chegar num acordo e dizer se ele é culpado ou não. E a gente tá entendendo agora. O porquê eles não chegaram nessa conclusão. Então bom, se o júri deixa esse passo pra trás e acha que o Melly pode ser inocente, parece que não tá tudo acabado pra ele. Então, é uma notícia muito boa. Fala aí, eu sou o Vitro Viano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima. E aí E aí